Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Saty Valentim e neste vídeo eu irei ensinar você como colocar o bot lá no seu canal da Trovo, tá certo? O bot ele vai enviar comandos automáticos, comandos que o pessoal pode enviar e também vai ter o alerta box. Pra quem não sabe o que é alerta box, é quando alguém te segue, quando alguém te dá gank, quando alguém te dá alguma coisa, beleza? Então vamos para o que interessa, não esqueça de curtir o vídeo, comentar se ficou com alguma dúvida e se inscreva no meu canal do YouTube e me seguir na Trovo, beleza? Vamos lá galera, entramos no site botwix.live.entrar, quando você entrar nesse site, que eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link, tá certo? Vai aparecer tudo isso aqui, pode estar em inglês, em francês, vocês veem aqui em cima que não está aparecendo pra mim, devido ao problema do navegador, e vocês apertam aqui a bandeira de Portugal pra dizer que é o português, você aperta entrar com o Trovo, quando entrar com o Trovo ele vai pedir pra você colocar o login e a senha, Lembrando que a Trovo já confirmou que esse bot é seguro, não vão roubar, não vão hackear, não vão fazer nada com o seu PC nem colocar um cavalo de Troia, beleza? Vocês vão lá, coloca seu e-mail, gente não me hackear aí não, viu? Se alguém me hackear, eu vou meter processo, tô brincando. E eu vou botar minha senha aqui, pra entrar com o meu canal da Trovo. Salvar a senha não, muito obrigado, não quero salvar minha senha. E ele vai carregar, vai processar aqui, tá vendo? Como vocês estão vendo que tá processando. E a gente vai para a parte de configurações, a gente vai configurar lá, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, é o BotRix Premium, esse eu não vou nem falar do prêmio porque nem merece, a gente não precisa nem falar sobre isso. Mas é 2 dólares caso vocês queiram, enfim. De graça, é totalmente de graça, tá certo? Vamos para o que interessa. Primeiro, alertas. Alertas é a primeira aba que você consegue verificar e configurar. Vai ter assinantes, gifs subs, seguidores, raid, mana, lx, tts. Eu vou explicar pra vocês o que cada uma dessas abas fazem, tá certo? Assinantes, você vem aqui e coloca o que você quiser. Por exemplo, ah, vou botar um meme da Gretchen, vai lá e bota um meme da Gretchen. Ah, vou botar, sei lá, quem vai lá em alguma coisa. Você bota o que você quiser, tá certo? Vai lá, escolhe, tem que ser em gif e o áudio tem que estar em qualquer coisa, mp3, qualquer coisa funciona. Aí você coloca aqui, coloca onde é que vai ser. Se vai ficar em cima e o texto embaixo, se vai ficar a imagem e o texto de lado ou a imagem e o texto dentro. Vocês que escolhem aqui em cima, tá certo? Eu prefiro colocar a imagem em cima e o texto embaixo, tá certo? Aqui embaixo vai ser o volume. Eu recomendo colocar 50%, pois é muito alto. E se o seu chat for desgraçado igual o meu, que fica mandando mana, 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 mana e fica plim, 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 bem alto no seu ouvido. Coloca pelo menos uns 10... Seu vagabundo, nossa, isso é isso mesmo, vai tomar, mp1, peraí, peraí. Cara, não dá, não dá, eu desisto, chega, chega. Não, velho, não dá, não dá. Olha só isso, tá vendo, gente? É por isso que ficou muito alto, você tem que deixar em 10%, Senão você vai se assustar com isso, entendeu? Mas vamos lá, continuando o vídeo, é bom que é tudo ao vivo, a gente tá ao vivo e tá criando o vídeo, mas vai assim mesmo. É bom que já foi um exemplo pra vocês verem como é que fica alto 100%, tá certo? Aí embaixo, a mensagem, você vai deixar branco ou você vai deixar simplesmente qualquer coisa que você quiser. Qualquer cor, você vai lá e deixa. Eu prefiro deixar branco, verde na parte superior, né? A fonte é areal e o tamanho da fonte eu coloco 32, tá certo? Ok? Depois que fizer tudo isso, você vai lá e bota guardar. Assinante é quando alguém vai no seu canal e te dá um sub, se inscreve no seu canal e ela paga mensalmente, tá certo? E como vocês viram aí, aparece essa animação. Ok, gift sub é a mesma coisa, porém é quando alguém envia um presente de inscrição. para outra pessoa, tá certo? Então vocês podem colocar a mesma configuração. Seguidores é quando alguém chega aqui e te dá um follow, ele te segue, vai aparecer a animação e ó, maravilhoso, tá certo? Mesma configuração, vai até trocar pra areal aqui, né? O site é bem bugadozinho, como vocês estão vendo aqui, é normal. Beleza. Hide é quando alguém vai te dar um gank e ela traz todas as pessoas para o seu canal. Mana, é a desgraça que me aperreia, feito a desgraça do satanás, que eu coloquei aqui, o volume 49, tá certo? Exemplo, vai aparecer na sua tela isso aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, mandaram aí no chat, vai aparecer isso aí na tela. Então o pessoal, ele tem o costume de ficar mandando um monte, um atrás do outro, e fica o plim, 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 plim. Teve gente que já me mandou mais de 150, 300 mana, e eu passei uma partida do LoL inteiro escutando esse plim, 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 plim. Então vocês colocam, tipo, 10%, 10%, tá certo? Eu recomendo, eu recomendo. Elixir é quando alguém te manda um presente. Alguém vai lá e te envia um presente de Elixir. Faz o mesmo barulho que é o plim, mas você pode mudar, tá certo? Aqui é porque eu realmente quis deixar o plim, tá bom? E por último, o TTS eu coloquei e manda uma mensagem. Exemplo. Vou mandar aqui no meu chat. Lunes é uma... Asterisco. Aí vai aparecer, ó. Lunes é uma asterisco, asterisco, asterisco. Entendeu? Então você pode deixar 100% pra você poder entender o que tá falando, tá bom? Ok. Tem configuração avançada, mas é bem simples essa configuração avançada. Geralmente é a duração que vai ficar o alerta na sua live. Então, tipo, se você aumentar pra cá, o Yogi te seguir, vai ficar 59 segundos na sua tela. Então eu não recomendo. Deixa no mínimo 6 segundos, porque é o tempo que você... Alguém te seguir, você escutou o barulho, viu? E agradeceu o follow, entendeu? Tipo isso. Aqui, você pode também... Tempo assinante, rádio, Elixir e outras coisas. Deixa... Eu recomendo botar 6, 7. Vou abaixar mana pra 6 também. Aqui embaixo é a quantidade de mana pra poder aparecer. Eu tô pensando em mudar esse negócio de mana e colocar somente as de mil pra poder aparecer na tela. Por quê? As pessoas vão querer espamar no seu chat esse mana, 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 plim, 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 plim. Então se você colocar mil, vai ser mais difícil essa expamação. Porque manas que for menos de mil, não aparece, tá certo? Então eu recomendo colocar mil. Eu vou deixar no padrão aqui, porque apesar dessa cachurrada toda, eu gosto, né? Então eu vou deixar. Ó, esse plim, plim e mais plim. Enfim, tudo certinho aqui. Você pode testar aqui, por exemplo, inscrição. Aí... Ó. Ele é o face of feature. Entendeu? Aparecer aí, ó. Você coloca como você quiser. Por exemplo, seguidores. Lunes, para de estragar meu vídeo, desgraça. Seguidores. Aí, para você colocar isso no seu OBS, é bem simples. Você vai apertar aqui, copiar. Puxa o OBS. Vou mostrar o OBS aqui para vocês, tá certo? Vem aqui, ó. No maiszinho. Vai apertar simplesmente em navegador. Criar um navegador. E colar aqui. Depois que você colar aqui, vai ficar aparecendo aqui na tela, tá certo? Então, tipo, como eu já tenho... Então, não preciso colocar novamente. Bem simples e bem rápido, tá certo? Vamos lá. Também tem uma segunda parte, que é o Weedget. O que é o Weedget? Caso você queira mostrar na live o contador de pessoas que estão assistindo a sua live, você vem aqui e pega o código igual. Você pode configurar ele do jeito que você quiser, tá certo? Eu não utilizo, eu não gosto. Acho meio que desnecessário colocar na tela, já que vai estar na parte de baixo do vídeo quando você estiver ao vivo, entendeu? Aí tem meta de seguidores. Você pode botar meta de seguidores. É só colocar do mesmo jeito aqui, ó. A cor, o seu objetivo. Ah, eu quero chegar a 3 mil seguidores. Aí você vem cá, bota bem direitinho e já vai aparecer lá. É só copiar aqui e fazer a mesma coisa que eu te mostrei lá no OBS, tá certo? Aí vai aparecer a meta, tá bom? Bem direitinho assim. Ah, temos também assinante, pra assinante, né? Por exemplo, ah, eu quero chegar em 5 assinantes, 10 assinantes. Então você vai lá, coloca aqui, bota assinantes, né? Que é em português. Assinantes. Ou sub, whatever. Você coloca como você quiser, tá bom? Ok. Isso aqui é a meta de mana que você pede pro pessoal te enviar. Mesma coisa, mesmo esquema. DLX, que é o presente que o pessoal te envia. Rótulos de evento. Isso aqui é como se fosse os últimos eventos que apareceram pra você. Exemplo. Alguém te seguiu, vai ficar lá. Alguém te demanda, vai ficar lá. É como se fica esse histórico, tá certo? Ok. O próximo é bate-papo, que é o que mais me interessa, né? O bate-papo, não tem como mudar a conta, não tem como mudar nada. Vai ficar assim, tá certo? Então, é muito bom porque você pode puxar pra cá, sim, ó. Nessa minha cena. Ó, o meu chat fica ali. Eu consigo ver o chat e o pessoal consegue me ver. Então, é muito bom utilizar isso aqui, tá certo? Ok. Voltando aqui, tem a questão de sorteios. Ó, sorteios. Aí, isso aqui é uma coisa mais complexa. Mas você coloca lá o nome dos participantes. Por exemplo, Lunes, Vaca, Feia. Aí, você vai lá e começa. E vai dar o nome de alguém, tá certo? Ó, a vaca ganhou. Entendeu? Ou, pra poder participar do chat, é só digitar mais um. Ok. Isso aqui é bem simples. Enquete. Ainda não tá. Vai entrar em breve. Emotos na tela. Eu super recomendo. Porque é muito legal. Vocês pegam isso aqui novamente. Joga lá. Porque isso vai aparecer na tela. Exemplos. Deixa eu entrar no meu chat aqui. Você vai lá e coloca aqui assim, ó. Isso aqui vai aparecer. Deixa eu ver. Ó, já fizeram aí, ó. Aparece na tela assim. Eu acho isso muito legal. Então, vocês podem ir lá e colocar. Em breve, rei do canal e emoticombo. Ok. Terceira parte. Bot do bate-papo. Ó lá. Bot do bate-papo, você tem que ativar aqui em cima. E vai estar. Proteção de capital. Exemplo. O pessoal spamar no chat. Você pode colocar aqui. E ninguém vai conseguir spamar no chat. Eu não me importo com o spam, então eu tiro. Proteção de link. Se alguém mandar algum link no seu chat, o bot vai banir. Então, tipo, você pode ativar. Eu prefiro desativar, tá certo? Ó. Ah, não vai estar aparecendo não. Mas vocês vão ver aqui embaixo. Essa opção de baixo. Proteção de emotes. Se alguém mandar muito emote, entendeu? Você pode ativar. Ela não consegue enviar. Ela leva ban. Ela é bloqueada, entendeu? Do bot. Mas eu deixo tudo liberado. Porque é mais elementos pra lives, tá certo? Ok. O nome do bot. Eu acho que isso aqui é uma coisa mais complexa. Então, eu não vou nem falar no chat. Mas quem entende de bot, você pode criar seu próprio bot e barbarizar aí. Colocando um nome no bot, tá certo? Ok. Comando. É os comandos básicos, por exemplo. No meu chat. Se alguém chegar lá no meu chat e mandar um... Exclamação paz. Deixa eu puxar aqui meu chat pra vocês verem. Tô aqui no meu chat. Exclamação paz. Ó. Pronto. Feto. Paz. O bot vai lá e comenta. Ela vai militar em 3, 2, 1. Vem aí a Feto. Milite. Paz ou não? Até pior você é bota desse mundo, entendeu? Aí, por exemplo. Realitê. Que é de realidade. Acho que é realitê com E. Realitê com E. Aí ele vai lá. É os comandos básicos que você coloca na sua... Na sua live, entendeu? Por exemplo. Fanfic. Exclamação fanfic. A pessoa vai lá e fica interagindo com você com isso, entendeu? Beleza. Ok. Voltando pra hora o bot. Isso aqui é bem simples. É só apertar adicionar. Aqui em cima. Bota o comando. Exemplo. Lunes. Com dois N. É o nome da minha amiga Lunes. Ela é a pior... Não posso botar isso no YouTube, né? Mas é... Lunes é minha melhor amiguxa. Eu a amo muito. Porém mentir. Pronto. Aí você vai lá e aperta confirmar. Chega no seu chat e manda. Exclamação Lunes. Ó. Aí o bot vai lá e manda. Lunes é minha melhor amiguxa. Eu a amo muito. Porém mentir. Tá certo? Ok. Voltando agora para o cronômetros. Cronômetros é o famoso timing, né? Em inglês. Você chega aqui e coloca uma mensagem que o bot vai ficar enviando sempre. Então eu recomendo colocar seu Instagram. Instagram... É... Sigam meu Instagram. Aí você coloca lá. Arroba site Valentim Live. Me siga, viu gente? Aí. E assim vai indo. Aí ele vai ficar aí mandando. A cada cinco minutos. A cada dez. Você coloca o tempo aqui. Tá certo? Ok. Estamos quase terminando essa parte de bot. Tem características adicionais. Alerta de bate-papo. Quando alguém chegar no seu chat da boa... Bem-vindo. Como por exemplo. Alguém que chegou agora no meu chat. Ó. Chegou aqui no meu chat. Ah. Milkshake. Milkshake chegou. Que é isso, gente? Meu Deus. Meu Deus. Enfim. Aí ó. Milkshake. Entrou no chat. Aparece. Bem-vindo Milkshake. Tá certo? É... Isso é o bot pra dar boas-vindas. Tá certo? Mensagem de voz é o que o pessoal envia, né? Você chegar aqui no meu chat. Você chegar aqui no meu chat. E lançar a magia. E coloca aqui... Cadê? Peraí. Desculpa. Acho que é aqui. A Magic Chat. Aí coloca tipo... Super Cap. Ah. Aí ela vai lá e lê. Como se fosse uma exclamação falava. Você pode botar pra essas duas partes. Tá certo? Beleza. Aí... Sistema de nível. Eu ainda não coloquei nada. Mas vocês podem colocar. É quando alguém... Quem mais interagir no chat. Ele vai ganhar experiência. E vai upar de nível. Bota e vai lá e falou. O YouTube. Aí o Boto vai lá e vai falar assim. Tal pessoa pegou... Level 2. Tal pessoa pegou level 3. Aí a pessoa gosta porque... Puxa mais assunto no chat. A pessoa gosta de querer ter... Esse poder de influência, né? Então quanto mais comentário... Mais vai pegar level. E é interessante pra o seu canal. Tá bom? E vamos para a última parte. Discord. É que tá bugado aqui. Mas é Discord. Você ativa o Discord. Melhor dívida do Brasil. Você desativa o Discord aqui. Tá certo? Vem aqui no seu canal do Discord. Por exemplo, aqui. E eu quero que o bot anuncie que eu estou em live. Então você vem aqui em configurações. Interações. Aí você coloca adicionar. Mas acho que eu já adicionei. Pronto. Mas enfim. Interações. Aí vem aqui. Vibux. Novo webwook. Webwook. Aí você vai lá. Coloca o negócio da trova aqui. Tá certo? Aí tipo, copiar o URL. Que é isso aqui, ó. Tá bom? Não entenderam muito bem. Vou explicar mais fácil. Tá certo? É porque eu já fiz no meu Discord. Mas eu venho aqui. Por exemplo, em clipes. Interações. Criar e-book. Criar um e-book. E coloca aqui. Por exemplo, trovo. Aí você vai botar a fotinha da trova. Caso você queira. Entendeu? Eu acho que nem aqui não. Será que eu estou me confundindo? Ah, mil perdoem, gente. Mil perdoem. Eu me confundi. Ai, velho. Eu me perdi no vídeo. Vai mais nesse vídeo pro YouTube, não. É o contrário. Você vem aqui. Cria um e-book. Pega o link. E coloca aqui. Aí ele vai lá. Envia lá pra... Aí ele aperta guardar. Marca todo mundo. Aí ele vai lá no canal. Redefinir, né? Aí ele vai lá no canal. E manda. Que você está online. Como você está vendo aqui. Botryx. Tá certo? E é isso, gente. Mas antes de finalizar o vídeo. Você tem que chegar no seu canal. E dar... Um barra. Mod. E marcar o Botryx. Senão ele não faz nenhuma opção dessa. Tá certo? Enfim. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Desculpa essas desgraças. Que eu vou matar agora. Quando eu fechar esse vídeo. Eu vou xingar todo mundo. E vou estrangular todo mundo aqui. Só no bufete. E é isso. Obrigado todo mundo. Um grande beijo. Qualquer dúvida, estou por aí. Tchau, tchau.